Olá, boa noite. Terça-feira, 17 de novembro. Estamos começando o TVU Jornal, segunda edição. Vamos agora aos destaques de hoje. Governo investe em educação para evitar nova epidemia de dengue. Em Votoporanga, os bairros onde grande quantidade de larvas de mosquito Aedes aegypti foram encontradas são o alvo de conscientização. Pesquisa divulgada hoje alerta que o El Ninho deste verão deve ser um dos mais fortes dos últimos anos. Solidariedade. Votoporanguenses se mobilizam para ajudar as vítimas do desastre de Mariana, em Minas Gerais. Veja esses e outros assuntos agora no TVU Jornal. A partir do dia 1º de dezembro, a nota fiscal eletrônica será obrigatória para as empresas sujeitas ao pagamento do imposto sobre serviço, o ISS, na Prefeitura de Votoporanga. E a Secretaria de Finanças explica que as notas fiscais emitidas em papel não terão mais validade e serão consideradas não emitidas. O prestador de serviço que não emitir as notas fiscais eletrônicas fica sujeito às penalidades previstas na lei. A multa é de R$ 880,70. As empresas devem solicitar no programa do ISS eletrônico disponível pela internet no portal da Prefeitura a autorização do Fisco Municipal para a utilização dessa nota fiscal eletrônica de serviços. E a sessão de ontem na Câmara de Votoporanga foi marcada por homenagens. Destaque para a aprovação de um projeto de lei que propõe nomear as ruas, avenidas e prédios públicos não só pelo nome do homenageado ou homenageada, mas também pelo apelido. A 41ª sessão do ano teve novidade. Os vereadores estrearam novas mesas, que deram uma cara diferente para os trabalhos do Legislativo. Na ordem do dia, o Projeto 173 de 2015, de autoria do vereador Jurandir Benedito da Silva, Valjura propôs que sejam adotados em destaque nas placas da cidade os nomes populares dos homenageados pela Câmara. Segundo o vereador, a medida já ocorre na cidade de São Paulo e é um modo de preservar a história. O objetivo nada mais é do que regulamentar e garantir que aquela pessoa que vai ser denominada a rua seja reconhecida como aquele nome que ela é conhecida. A sessão também foi marcada por homenagens. Com voto de congratulação, Osmair Ferrari lembrou o bom trabalho da 18ª Delegacia de Serviço Militar e do tiro de guerra de Votoporanga. Já Oswaldo Carvalho indicou voto de congratulação a Antônio Carlos Curte, responsável pelas ações em prol ao Hospital de Câncer de Barretos do município e também aos voluntários da campanha Passos que Salvam. Por sua vez, o vereador Jura homenageou Beto Ferraz e os organizadores do concurso de Miss e Mister Estudantil realizado na noite do último domingo na Concha Acústica. Ele também agraciou com voto de congratulação o médico veterinário Elcio Sanches e os funcionários do setor de controle de endemias e zoonoses, os CCs, pelo combate à leishmaniose, que em 2015 não registrou casos de morte em Votoporanga. E você acompanha a sessão da Câmara na íntegra daqui a pouco, logo depois do TV ou Jornal, segunda edição, às sete e meia da noite, aqui na TV Unifev. E a estudante de jornalismo, Gabriele Ferreira, vem agora com as principais notícias desta terça-feira no Noroeste Paulista. Olá, Gabriele. Um adolescente de 17 anos foi preso por tentativa de roubo em Estrela do Oeste. Ele invadiu a residência de um casal de idosos com uma faca e exigiu dinheiro. O menor foi encaminhado para a cadeia de Guarani do Oeste e a guarda-vaga na Fundação Casa. A construção do novo terminal urbano de Rio Preto, que já estava gerando polêmica, agora ganhou mais um motivo para discussão. Isso porque uma das árvores que podem ser derrubadas na área onde as obras serão feitas, agora tem um ninho de tucano. O pássaro não está ameaçado de extinção, mas o Ministério Público quer um parecer da Polícia Ambiental. O pedido pode atrasar o cronograma da Prefeitura. Um avião com aproximadamente 350 quilos de pasta base de cocaína foi flagrado pela Força Aérea Brasileira no estado de Mato Grosso do Sul e obrigado a pousar na zona rural de Gabriel Monteiro, próximo a Aracatuba. O piloto e um comerciante que estavam na aeronave não revelaram a origem da droga, avaliada pela polícia em 7 milhões de reais. Os dois estão presos na cadeia de Penápolis por tráfico internacional. Um acidente entre dois caminhões na rodovia Euclides da Cunha, próximo a Tanabi, deixou um motorista ferido hoje de manhã. De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual, os dois veículos seguiam o sentido Tanabi a Bálsamo, quando um caminhão atingiu a traseira do outro. A pista foi parcialmente interditada. Essas são as notícias de hoje. Uma ótima noite e até amanhã. A mobilização contra a dengue está sendo realizada durante toda a semana pelo setor de controle de endemias e zoonoses de Votuporanga. Entre as atividades estão previstas orientações, brincadeiras educativas com distribuição de brindes, palestras e até uma carreata para conscientizar a população sobre os riscos da doença. Uma pausa na aula de língua portuguesa para uma atividade de mobilização contra a dengue. Os alunos da Escola Municipal Gêner Rodrigues receberam sacolas plásticas para fazer uma tarefa em casa. Eles foram orientados a recolher todo o recipiente que pode juntar água e se tornar criadouro do mosquito transmissor da doença. Uma das alunas, a Cauane, de 10 anos, sabe bem da importância de eliminar esse tipo de objeto. A dengue mata, né? Os criadouros que os alunos levarem para a escola vão ser trocados por vale-brindes. Segundo a educadora em saúde do setor de controle de endemias e zoonoses, a escola foi escolhida por estar em uma área da cidade que apresenta alto índice de larvas do Aedes aegypti. Os nossos agentes fazem o casa-a-casa e eles encontram larvas. E essas larvas vão para o laboratório da Sucém, são analisadas. E a maioria das larvas foram, deu o que era o Aedes. Então nós viemos aqui trabalhar nesse setor para estar conscientizando a população e as crianças. E a dengue não dá trégua. Mesmo nos meses mais secos do ano, de junho a outubro, Votuporanga registrou 63 casos da doença. Com a chegada do período de chuvas, o mosquito se reproduz mais facilmente e por isso a prefeitura tem intensificado os trabalhos preventivos. Há uma preocupação muito grande porque vem chovendo bastante, a gente está trabalhando, está desenvolvendo assim muitas coisas, a gente fez o arrastão, sabe, nas quatro áreas da cidade para estar tirando os criadouros. A semana de mobilização contra a dengue é desenvolvida em todo o país com o objetivo de alertar a população sobre os riscos da doença e assim evitar uma epidemia. Amanhã a programação segue na Escola Estadual Sebastião Almeida de Oliveira com palestras, orientações e também distribuição de panfletos. E no próximo bloco tem as vagas de emprego em Votuporanga e região e ainda uma atividade com alunos do Colégio Unifev busca refletir sobre o significado da paz mundial. A gente volta já. O governo de Minas Gerais decretou hoje situação de emergência na região da Bacia do Rio Doce e nas cidades afetadas pelo rompimento das barragens da mineradora San Marco em Mariana. A situação de emergência vai durar pelo menos 180 dias. A medida envolve 202 cidades mineiras e mais 26 municípios do Espírito Santo. Desde o dia 5, quando o desastre aconteceu, uma onda de lama percorre o Rio Doce, impedindo a captação de água e prejudicando o ecossistema de toda a região. Em nota, o governo mineiro informou que uma das principais consequências desse rompimento é o comprometimento da qualidade das águas da Bacia do Rio Doce. A situação de emergência, que ainda precisa ser reconhecida pelo governo federal, permite às cidades atingidas condições especiais, como por exemplo, a realização de compras sem precisar de licitação. E muitos Votoporanguenses se sensibilizaram com as vítimas dessa tragédia lá em Mariana. Um grupo aqui de Votoporanga iniciou uma campanha para arrecadar e enviar água potável para Minas Gerais. Gabriel Ferreira tem as informações. O grupo pede a doação de água mineral para a comunidade. Quem vai falar sobre isso com a gente é um dos organizadores da ação, Rafael Bianchini. Rafael, por que vocês tiveram essa iniciativa? Bom, nós somos uma igreja e sentimos desafiados por Deus para estar sendo comunitário com aquele pessoal de Mariana, Minas Gerais. Como podem ser feitas essas doações? Só água mineral? Só água mineral. Você pode arrecadar, de repente você conversar com seus amigos, pode nos ajudar divulgando nas redes sociais também. E no Fly, na rede social, tem lá o endereço de entrega. Você pode ver lá e estar ajudando a gente. Qual que é o endereço de entrega? Rua Minas Gerais, 1875, no bairro São João. Para onde essa água será destinada? Essa água vai ser destinada lá para Minas Gerais, Mariana, Governador Valadares, onde eles estão precisando lá. Obrigada pela entrevista. Lembrando que as doações podem ser entregues na Rua Minas Gerais, número 1875, e até o dia 29 deste mês. O telefone para contato é o 99194-7979. Gabriela Ferreira, para o TV O Jornal. E o Fundo Social de Solidariedade de Votoporanga também iniciou uma campanha de arrecadação de donativos para as vítimas do Vale do Rio Doce. A entidade está solicitando doações de alimentos não perecíveis, brinquedos, roupas e calçados em bom estado. E principalmente água potável. Os donativos podem ser entregues no Fundo Social, que fica na Rua Pará, 3227. O telefone de lá é o 3421-7020. Confira agora as vagas de emprego para Votoporanga e região. Em Votoporanga, vagas para técnico em segurança do trabalho, pedreiro industrial, carpinteiro e armador. Os interessados devem caminhar o currículo para contato. www.empregarjá.com.br Mais informações pelo telefone 3421-6979. Há vagas também para estagiário que esteja cursando direito e que tenha boa digitação. O telefone para mais informações é o 3423-1969. Contrata-se vendedores de ramo de máquina de cartão de crédito, com veículo próprio. Os interessados devem caminhar o currículo para o e-mail caio.ata.hotmail.com. E o estudante do ensino médio pode se preparar para o vestibular de graça e sem sair de casa. A Secretaria da Educação do Estado de São Paulo colocou à disposição dos alunos da rede pública um cursinho online. O sistema que reforça o conteúdo apresentado em sala de aula fica disponível 24 horas por dia. E nele, o jovem pode fazer simulados e se preparar com base em questões das últimas provas, por exemplo, no Enem e da FUVEST. Para ter acesso ao cursinho virtual, o estudante deve acessar o site educacau.sp.gov.br. E nós temos acompanhado, especialmente nos últimos dias, as notícias dos ataques terroristas à França, que mobilizaram vários países a mais uma vez declarar guerra contra o terrorismo. E neste cenário, alunos do sétimo ano do Colégio Unifev desenvolveram uma atividade para refletir sobre o significado da paz. Imagine um mundo onde todos os povos se unem e partilham da mesma refeição. Onde todas as nações, por mais diferentes que sejam, dão as mãos em um gesto de paz, em que o símbolo da pomba branca envolva todos os cantos do mundo. Esses são alguns dos trabalhos desenvolvidos pelos alunos do sétimo ano do Colégio Unifev, que participaram do concurso internacional do Lions Club, chamado Compartilha a Paz. Com cartazes, cada um deles demonstrou o seu desejo de um mundo mais pacífico. O conceito de paz, e paz nada mais é do que a ausência de conflitos, de guerras, de lutas, violência. Então, a partir desse contexto, abordando esse tema, os alunos foram compreendendo e rascunhando seus desenhos sobre o que entendia. Yasmin é uma das alunas que tiveram o trabalho selecionado. O cartaz da estudante, considerado o melhor da cidade, foi confeccionado durante as aulas da disciplina de artes. Para a aluna, o momento é de emoção e orgulho pela conquista. Fiquei muito feliz e quase chorei, porque eu achei que não ia passar, achei que só ia ocorrer mesmo, mas eu fiquei bem feliz. Segundo a professora, a atividade foi muito bem assimilada pela classe. Cada um colocou no papel o seu desejo pessoal de um mundo com mais tolerância e menos violência. Eles demonstraram muita preocupação quanto às guerras, a tudo que está acontecendo no mundo, e também a preocupação no futuro deles. E justamente nesse momento em que o mundo se assusta com ataques terroristas e ameaças de guerra, a expectativa desses alunos é que as mensagens sejam levadas adiante. Espero que também eles ouçam as mensagens. E a paz é algo que está cada vez mais difícil nessa situação, nesse cenário. Hoje, a arena que sediaria o amistoso entre Alemanha e Holanda foi evacuado e a partida em Hanover, na Alemanha, foi cancelada por motivos de segurança. Os policiais encontraram um objeto suspeito numa das ruas próximas ao estádio. A notícia é de uma agência de notícias internacional, a Associated Press. A seleção da Alemanha já estava no estádio no momento da evacuação, mas o time da Holanda ainda não havia chegado. Na última sexta-feira, explosões simultâneas aconteceram em Paris, durante o amistoso entre França e Alemanha. Os atentados foram assumidos pelo Grupo Estado Islâmico. Terminaram com a morte de pelo menos 129 pessoas e centenas de feridos. E já já a gente volta falando sobre o fenômeno El Nino, que neste verão deve ser o terceiro mais forte da história. E as altas temperaturas afetam a produção de aves. Você vai ver o que os avicultores estão fazendo para evitar prejuízos. A gente volta já. O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, divulgou hoje uma pesquisa que mostra o impacto do El Nino na ocorrência de tempestades no sudeste agora, durante o verão. Segundo os resultados da nova pesquisa, este deve ser o terceiro fenômeno mais forte desde 1950. A previsão é de um aumento de tempestades e mais intensas em relação ao último verão, de pelo menos 20% no sudeste e 10% no centro-oeste. O Instituto alerta ainda a população para maior ocorrência de raios. E o tempo continua firme em Votoporanga, com poucas nuvens no céu e temperatura na casa dos 30 graus. Veja agora a previsão para esta quarta-feira. Olá, boa noite. Amanhã na capital o dia será de céu aberto, com previsão de pancadas de chuva à tarde e à noite. Mínima de 20 e máxima de 31 graus. Em São José do Rio Preto, pode chover a qualquer hora do dia. As temperaturas ficam entre 23 e 34 graus. Em Votoporanga, há possibilidade de pancadas de chuva durante o dia e à noite. Os termômetros devem marcar mínima de 22 e máxima de 36 graus. Pois é, e as temperaturas, as altas temperaturas aqui do Noroeste Paulista estão influenciando na criação de aves. Para evitar prejuízos, alguns avicultores da região estão adotando sistemas mais modernos de granjas. Imagine 40 mil frangos dentro de uma granja com calorão dos últimos dias. A maioria das estruturas é feita para suportar essa quantidade de aves. Mas nem todas estão preparadas para enfrentar a temperatura da região, que facilmente chega aos 40 graus nesta época. Há sete anos, seu Manuel mantém duas granjas no distrito de Boa Vista dos Andradas, próximo à Votoporanga. O modelo de criação é do mais antigo. O espaço é aberto, iluminado e os ventiladores e a nebulização ficam ligados praticamente o dia todo para tentar manter a temperatura ideal. Aqui chega a 30 graus, 30 graus e meio. É o que a gente consegue. Então aqui o frango sente muito. Para melhorar as condições da criação e conseguir mais produtividade, seu Manuel decidiu montar outras duas estruturas, só que mais modernas. Os custos com a mão de obra diminuíram. E além disso, o tempo para o abate foi reduzido em até uma semana. Enquanto aqui nós conseguimos 2,750 por frango, na média, quilos. Lá chega 2,900, 3 quilos por frango. A Dark House, que significa casa escura em inglês, é uma tecnologia americana que vem ganhando força na região. Esse é um sistema bem diferente. Foi criado justamente para que o avicultor não tenha perdas com o frango por causa das altas temperaturas. Aqui, como vocês podem observar, está bem escuro. Ele é fechado mesmo, só que está bem fresco. O nebulizador está ligado, está vindo até uma aguinha aqui na gente. E olha só a diferença de temperatura. Enquanto lá fora ela varia entre 40 e 45 graus, aqui dentro ela não passa dos 28 graus. E isso faz toda a diferença para o desenvolvimento do frango. A gente consegue dar uma ambiência melhor para o frango, para que ele responda melhor e a gente tira o resultado melhor no final. Diferente de outros sistemas, a veterinária explica ainda que a tecnologia utiliza a ventilação, que vem de fora para dentro, e passa por um resfriamento antes de chegar ao galpão. O ambiente fresco diminui o estresse das aves. O ar entra quente, se refrigera aqui nessa placa, e a hora que ele entra para dentro da granja, ele é sugado através do exaustor, levando a ambiência para o frango, o ar mais refrigerado ao longo da granja. E a temperatura dentro da granja é controlada nesse painel de controle. O Fabrício, que é o responsável por cuidar da granja, vai explicar para a gente melhor. Fabrício, o que vocês controlam aqui? Como que funciona? Aqui a gente controla a temperatura, a umidade, a luz lá dentro, a ventilação, a refrigeração também. E se subir muito, acima de 30, a sirene também apita. Outro detalhe importante é o gerador, que fica do lado de fora da granja. Uma segurança para o avicultor que pode perder a criação se houver falta de energia. Quando decidiu passar da pecuária para a criação de frangos, apenas sete meses, Álvaro pensou em todos os detalhes. O investimento foi de 1 milhão e 300 mil reais com as duas granjas. E em pouco tempo ele já percebeu a vantagem do sistema. Ela proporciona essa qualidade no ambiente aqui para o frango, então essa foi uma opção nossa também, de já vir com esse sistema Dark. E o TV O Jornal, segunda edição, termina aqui. Fica agora com a sessão da Câmara de Votoporanga. Para você uma ótima noite, a gente se vê amanhã. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho